Em setembro, a Universidade Federal de São Carlos promove um colóquio sobre os desafios na escolarização de alunos com síndrome de Down. Nós vamos saber um pouco mais sobre esse encontro e também sobre as dificuldades que os educadores enfrentam para trabalhar adequadamente com esses alunos, com a Marcia Duarte, que é lá do Departamento de Psicologia da UFSCar. Tudo bom, Marcia? Tudo jóia. Então, esse colóquio é a primeira vez, é o segundo colóquio, né, já desse tipo que você faz lá na UFSCar? Isso, não. O primeiro colóquio foi para a escolarização de pessoas com deficiência visual. Visual. Isso, porque eu faço parte de um grupo de pesquisa, né, na qual desenvolve trabalhos relacionados à escolarização de alunos com deficiência. Ah, entendi. Então, ele vem, né, desses trabalhos desenvolvidos no grupo de pesquisa, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas, o Direito à Educação, barra Educação Especial. Ah, entendi. Então, quer dizer, vocês trabalham com a educação especial de uma maneira geral, e aí cada evento é dirigido para um tipo de deficiência, é isso? Isso, é dirigido, né, pelo foco de pesquisa, né, dos professores. Entendi. Então, explica para a gente, quer dizer, por que vocês resolveram fazer o segundo, o primeiro foi deficiência visual, né? Agora, o especial é o portador de síndrome de Down. Por que que vocês resolveram colocar esse, nesse momento aqui? Então, primeiro eu gostaria de estar se alentando, né, que a educação, ela é garantida pela Constituição Federal, né, e o aluno com síndrome de Down, ele faz parte, né, do público atendido pela educação especial. E as escolas, elas devem estar preparadas para estar recebendo esses alunos, né, na matrícula desses alunos dentro das suas salas de aula. Das salas de aula normais. Isso, do ensino comum. Isso. E eu já venho desenvolvendo a, desde o meu mestrado, do meu doutorado, trabalhos, né, com foco na síndrome de Down. Primeiro do meu mestrado foi em relação como que estava acontecendo o processo de inclusão desses alunos e no doutorado a questão da aprendizagem escolar na série que eles estavam frequentando. Então, vem desses estudos que eu venho desenvolvendo relacionado à síndrome de Down. Tá, e aí vocês vão discutir isso no colóquio. No colóquio. O colóquio é setembro, é isso? Isso, dia 17 de setembro. Dá para se inscrever ainda, quem quiser participar. Dá, dá. As inscrições vão até o dia, né, do evento. Tá, até o dia do evento. Até o dia do evento, no dia do credenciamento, podem estar efetuando as inscrições. Quer dizer, a inserção de alunos especiais nas salas comuns é uma discussão bastante grande, quer dizer, tem escolas, tem professores que acham, sei lá, muito difícil aceitar esses alunos. Alguns não aceitam, inclusive, né, contrariando a legislação, dão um jeito de não colocar esses alunos em salas comuns, porque o professor não teria como trabalhar com eles. Mas, você acha que os professores têm que ter uma especialização para trabalhar com alunos desse tipo, com alunos com síndrome de Down, por exemplo? Ou você acha que ele tem que socializar todos os que chegam na sala e é possível trabalhar dessa maneira numa sala grande, por exemplo, 30 alunos? Primeiramente, eu diria que o professor, ele tem que estar aberto, né, aberto ao querer, ao conhecimento, para conhecer esse aluno. Então, eu tenho que saber quem é o meu aluno com síndrome de Down e também acreditar que ele é capaz de aprender, né. Em relação à formação do professor do ensino regular, eu acredito mais na parceria do professor do ensino regular com o professor da educação especial. Então, dentro da escola, a lei, ela deixa claro, né, que a escola, ela tem que disponibilizar os serviços de apoio. O que seria esse serviço de apoio? O professor, né, da educação especial trabalhando em conjunto com o professor do ensino regular. Por que eu falo trabalhando em conjunto? Porque o aluno com síndrome de Down, ele precisa, sim, de ferramentas, né, para estar dando suporte na aprendizagem dos conteúdos escolares. Não é participando de uma classe normalmente que ele vai se integrar. Não, porque é assim, ó, quando a gente fala em escola, escola regular, a gente pensa em currículo. Tá certo. Currículo faz parte, o quê? Daquela série, os conteúdos, o objetivo daquela série. Então, para a gente falar em inclusão do aluno com síndrome de Down, eu preciso incluir ele na aprendizagem do conteúdo da série que ele está frequentando. Senão, eu não diria que seria uma inclusão, né, e para ele conseguir acompanhar o conteúdo daquela série, ele precisa, sim, de ferramentas, né, de, para estar conseguindo acompanhar o conteúdo. Por exemplo, o professor vai trabalhar lá um conteúdo de matemática, números negativos, né. Então, a gente pensa, não só a matemática leva à abstração. Eu acho que todas as disciplinas têm o conceito de abstração. Então, se o aluno com síndrome de Down, ele tem dificuldade, não só o aluno com síndrome de Down, como outros daquela classe, se o professor, em conjunto com o professor da educação especial, pensar em alternativas, ferramentas para passar aquele conteúdo, não só o aluno com síndrome de Down vai estar se beneficiando e sim outros da classe, né. Mas isso não, quer dizer, você trataria... aí é que tem uma questão importante. Você trata a classe toda da mesma maneira, você dá uma atenção especial para o aluno especial, como é que trabalha? Porque tem essa complicação, né. Por exemplo, no ensino médio, por exemplo, ou na segunda fase do ensino fundamental, onde os professores são especialistas nas suas disciplinas, como é que se dá esse trabalho? Acho que são discussões bastante grandes. É, são bastante discutidas, né. Por exemplo, eu venho acompanhando pesquisas, né, de alunas de iniciação científica, onde a gente observa muito isso dentro da sala de aula, né. O professor do ensino regular, ele pensa que o aluno que está lá com síndrome de Down incluído, ele não é aluno dele, ele é aluno da educação especial. Pois é. Então, ele acaba o quê? Ah, não... Ignorando o rapaz, o almoço. Ele fica lá, né, então... Mas ele é aluno do professor, porque quem está explicando o conteúdo da disciplina, o conteúdo da série, é o professor regente da classe, né. O professor da educação especial, ele vai dar o apoio. Então, o professor, ah, eu hoje vou trabalhar o conteúdo de ciências, seres vivos, né. Então, antecipadamente, eu preciso conversar com o professor da educação especial... Para saber como passa aquele conteúdo para o rapaz ou para a moça que tem... Para esse aluno, né, usando essa ferramenta, ele vai conseguir se apropriar, né, dessa aprendizagem, desse conteúdo, porque o que eu viso é a questão da propensão do conhecimento, né. Porque senão a gente está falando em escola, né, escola, currículo. Então, ele tem que aprender. E eu também tenho, preciso, o professor precisa acreditar que ele é capaz de aprender, né. Porque tem muito essa questão do, né, que vem da própria história da educação especial, né. Então, o aluno com deficiência é aluno da educação especial. Então, ele vai para uma escola de alunos especiais. Isso, ele vai ser tratado de maneira diferente. Exatamente. Então, só o professor especialista da educação especial que sabe trabalhar com esse aluno. Sim. E não pode ser assim, na verdade, não deve ser assim. Não deve ser assim, porque estudos vêm mostrando, inclusive, na nossa programação do evento, a gente está trazendo uma pesquisadora que é da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora doutora Maria Sílvia Carneiro, que é autora desse livro, Adultos com Síndrome de Down. Tá. Vamos tentar mostrar o livro aqui, diga. Onde ela traz histórias, né, de vida de alunos com síndrome de Down que conseguiram chegar na universidade. Diferentes histórias, né? Então, mostrando que não só em função da causa orgânica, né, eu vou focar, ah, esse aluno, então, ele tem deficiência intelectual, ele não vai aprender, e muito pelo contrário. Ele vai se desenvolver com o convívio, né, dependendo do estímulo do convívio externo mesmo. Entendi. Tá, então, quer dizer, tem que trabalhar de maneira, quer dizer, o professor tem que saber que dá para trabalhar com isso. Acreditar. E a escola tem que dispor de um profissional para ajudar os outros professores, é isso, é um esquema. Isso que a gente sempre traz lá da universidade é o trabalho colaborativo, né, porque eu não posso falar só, ah, o professor do ensino regular, ele é responsável. Não, ele também precisa, ele não tem a formação. Então, ele precisa do apoio da educação especial justamente para pensar nessas ferramentas. Então, como? Quer dizer, a escola tem que dispor lá uma sala com um atendimento educacional especializado. E em vários horários, porque se a escola tiver vários horários, tem que ter lá alguém sempre. Isso, pela legislação está previsto que esse aluno, ele deve frequentar o ensino regular e no contraturno ir para o atendimento educacional especializado. Sim. Onde, né, além da conversa com o professor da educação especial, deve ter com o professor do ensino regular, ele também vai ter o atendimento lá com o professor da educação especial para estar suprindo cada vez mais aí, para ter condições de acompanhar o currículo da série que ele está frequentando. Tá, e lá no coloque vocês vão trabalhar todos esses temas. Isso, isso, e como eu estava no primeiro momento, a gente vai fazer, tem a fala, uma conferência da professora Maria Silvia Carneiro, da Federal de Santa Catarina. Logo após a conferência dela, teremos uma mesa redonda que a gente intitulou de a voz da pessoa com síndrome de Down, que vai ter a participação de um adolescente com síndrome de Down, onde ele vai relatar, né, como que foi a escolarização dele desde a educação infantil até o final do nono ano, que ele concluiu o ensino fundamental. Então, ele vai estar contando essa trajetória, como foi a relação com os professores da rede comum, né, do ensino comum. As dificuldades que ele enfrentou nesse caminho. Isso, isso. E no período da tarde, teremos duas mesas. A primeira delas, intitulada Família e Escolarização da Pessoa com Síndrome de Down, onde vai ter a participação de uma professora, a professora doutora Fabiana Assia, da Universidade Federal de São Carlos, onde ela vai estar colocando a questão da relação família-escola, né, e aí depois o relato de três mães. Ah, de alunos especiais. Isso, de alunos com síndrome de Down, onde elas vão estar colocando as dificuldades, como que foi a entrada do filho na escola, né, e como se deu o processo aí de escolarização dos seus filhos. Muito bem. Então, quem quiser, tem aqui, vamos dar o site, vou colocar o site, é o www.ofscar.br. E quem quiser, é só entrar aqui, tem um link aqui dentro da página do UFSCar, Educação Especial, UFSCar promove e coloca sobre desafios para alunos com síndrome de Down, você clica lá e já tem aqui como fazer para participar, o que vai ter, a programação do seminário e tudo, não é isso? Então, quem quiser, pode se inscrever até lá, no dia 17 de setembro. Tá ok. Professora, está feito o convite, então, parabéns pela iniciativa, vamos torcer para que bastante gente participe, que é importante divulgar. Isso, porque a gente precisa, né, estar discutindo aí em relação à educação das pessoas com síndrome de Down, debatendo cada vez mais para entender. O que se passa, né, como trabalhar com eles. Exatamente. Obrigado, Márcia. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.